I like it that way, that way, I like it that way And you can't even know Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Ô parça, eu vim aqui na maior humildade Cantar o bagulho pra você, vai ficar nessa Eu vou embora parça, não é que eu amo ela aqui, mano Viado, não tem como explicar pra você É de André Janela Sabe nem demais, viado Sabe por quê? Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela Aí Eu gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeirada o pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração 4 de março em Ibiassá, Guaraná Fest, realização Amaury Produções e Turma do Guaraná Informações e ingressos 54999041717 Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida Aê, aê, preciso nem te falar né, preciso nem te falar Não, 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 preciso nem te falar, mas eu vou falar só pra lembrar Aê, Iuri Martim produziu, bum, mais uma Explodiu Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas DJ Andrés, não é? Ela, Isabela, Mariana, quer que cá A Morena, Patricinha e a Norinha E se sozinha é problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, joga na raba sem parar Quando elas viram, empinam, 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 empinam E joga, na raba, no chão 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 Joga, limpo Duas mentiras Joga, na raba, no chão 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 Obrigado.